Fala mesmo gurizada, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo pesado para o canal, estou aqui com um carro muito top, como diz meu amigo Kona, uma máquina alemã, é um carro que vocês me pediram bastante, eu fui atrás, consegui trazer aqui e o modelo que eu trouxe foi o modelo mais bonito que eu já vi assim, disparado de todos os golfs que tem aqui na minha cidade, que é um golf que ele está bem clean, bem lisão, só que ele está esportivo, tudo orna bastante e o dono também é um cara super cuidadoso, ele tem bastante zelo nas coisas dele, então assim, é impecável o projeto, o carro está filé demais, vou mostrar ali em detalhes aqui para vocês, vocês vão pirar, e assim, não tem boca gurizada, onde passa isso aqui chama atenção, por ser um golf, por ser um MK7.5, 2019, um dos últimos, o golf parou de vir em 2020, então esse daqui é assim, é o creme de la creme, sabe, esse aqui é o topo dos golfs. Lembrando gurizada, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like aí, para fortalecer nós, e deixa um comentário aí se você curtiu ou não, vocês estão preparados? Vou mostrar para vocês aqui, o projeto que está impecável. Vou dar um 360 aqui para vocês poderem ver um pouco os detalhes do carro, e a gente já comenta algumas curiosidades dele, que é um projeto que é muito chique, gurizada, olha isso, olha essa traseira, você está doido, quem não gosta não entende, hein, gurizada, muito chique. Ele é um pacote Sport, com o teto solar, não é o pacote premium, tá, ele inclusive está, vou mostrar aqui para vocês, a chave dele, ó, está full LED, foi colocado full LED, mas dá outra cara para o carro, hein, não tem nem o que falar, eu gostei bastante desses faróis, muito da hora, esse carro está stage 2, ele pode rodar na gasolina comum, pódium, na E40, está com downpipe, intake house tech, tá, o intake da house tech, muffler delete, ou seja, ele sai da turbina para o intercooler, tá, caro, eu sou apaixonado desse carro, velho, pelo amor de Deus, gurizada, o barulho desse carro aqui está muito bonito, vou mostrar o barulho de escapamento dele para vocês, está coisa de louco, ele está com o intermediário tirado só, não é feito o escapamento, olha isso, gurizada, olha, já subiu o cheirão de gasolina, hein, massa, vou mostrar alguns detalhes internos dele também, para vocês agora, aí rapaziada, já estamos aqui, ó, na interna, vou só ajustar o banco elétrico, olha os detalhes, até dentro do porta-treco ali, olha isso, painel digital, lembra muito dos Audis esse painel, colocou esse aqui, esses pedal shift de carbono, eu uso o original dele aqui, na verdade é uma capa, né, não é o pedal shift inteiro, é só a capinha, achei que deu outra cara para o carro, olha, quando está aqui no P1, muito chique o emblema do GTI, ele não vem com os bancos quadriculados, esse é um banco que agarra bastante, olha, tem costurinho vermelho também, por causa do GTI, né, câmbio DSG, também tem a costura, olha, está fazendo uma média de 9.3 km por litro, desde o abastecimento, o gráfico dele responde bem rápido, a gente já deixou ligado um tempo já, a gente não está acelerando ele com o motor frio, ele ficou ligado um tempo parado, a gente deixou esquentar o motor certinho, para poder mostrar aqui para vocês, vou agora abrir ali o capô, para vocês verem o que tem debaixo da capa grisada, que para mim é a melhor parte, motor 2.0 turbo de 4 cilindros, 1, 2, 3, 4, muito top, house tape, house tape para vocês, tem uma folha aqui, o motorzão está sem a capa do motor, olha o farol de LED, bonito, muito top, o motor já está bem quente, olha o farol de bola, show de bola, ele tem o braço magnético ali, você só puxa, desce sozinho, muito show, olha a frente desse carro, grisada, malvado, está doido, está com molas, drive gear, original Volkswagen, ele foi feito, a reprogramação, esteja 2 tudo na DigiPower, então esse aqui está um canhão, os pneus são o Hankook, Ventus V12, Evo 2, são pneus muito top, muito, de qualidade assim, excelente, perfil fininho, vamos ver a medida, 2, 3, 5, 40, aro 18, pensava que ele era aro 19, quando eu vim pela primeira vez, dá a impressão que você só desce com grandonas nele, e aro 18 é uma roda grande sim, só que olhando ao vivo parece que é maior, mesmo estando com o lowering kit europeu, ele está com os amortecedores originais, por isso que ele dá esse aspecto de estar baixinho, mas não está socado, entendeu? Ele fica na altura, uma altura bem filé assim, para andar na cidade, e se olhando de fora, ele fica bem baixinho, mas não chega a ser rebaixado, entendeu? Cara, vou falar mais uma vez, estou apaixonado nesse carro aqui, não tem boca, gurizada, olha aqui esse detalhe, para poucos, tetinho solar aberto, show de bola, esse carro também está com remap de câmbio, e lembrando que ele é um MK 7.5, um Golfo da última geração, é o 7.5 da última geração, depois dele em 2020 veio o GTE, que era o elétrico, só que não fez tanto sucesso, igual esses Golfo 2.0 Turbo, e os TSI, claro, mas esses GTI aqui, fizeram seu nome no país, gurizada. Olha, a seta dele é contínua, fica correndo igual dos Audi, e na frente, o desenho do farol, ele corre dos dois lados, olha, está rodando com 1.5 bar na turbina, é bastante, 1.5 kg, e empurra demais, muito, a gente vai dar um rolezinho, vocês confiram aí o próximo vídeo, a gente dando um role nele, vou deixar aí no card, vocês acessem, que o rolezinho vai estar filé, a gente vai armar um launch, o Diegão aqui, cedeu o carro para nós, vai com a gente junto, vai explicar um pouquinho do carro, vai estar filé o vídeo, então, vocês acompanham aí, não percam, gurizada. E gurizada, com tudo isso que eu falei aqui no vídeo, todas as especificações desse carro, com tudo que eu disse, ele está beirando os 300 cavalos, tá, é bastante para um GTI, levando em consideração que é um motor 2.0, turbo, só que claro que não é o máximo, dá para estrear aí muito mais potência, só que o dono, ele resolveu andar com os 300 cavalos, que é uma cavalaria boa, até porque ele já vai andar demais, vai fazer uma média boa, e não tem perigo de comprometer o motor, ou comprometer o carro, porque vocês sabem aí, que qualquer coisinha que der nesse motor aqui, ou alguma coisa mais, algum problema mais delicado, é bem caro de se resolver, então ele está rodando aí com 300 cavalos, tem gente que coloca até 400 cavalos em GTI, mas aí precisa de mais modificação, outro mapa, e preparar mais o carro, mas esse jeito que ele está aqui, já está bem show. Então gurizada, isso aí foi um pouco do que o carro tem, um pouco das preparações, curiosidades, tá, agora o próximo vídeo, é o vídeo mais legal que tem, que é andando no carro, se vocês quiserem ver essa experiência, acompanha aí no canal, próximo vídeo já vai sentindo eu no rolê nele, e não percam que vai estar filé, esse carro aqui está muito top, se vocês quiserem ver eu acelerando ele, armando o laute, confere aí, vou deixar no cardzinho aí, e é isso aí então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, comentar aí o que você achou do vídeo, se você achou da hora, projeto insano desse, não tem como não achar legal né gurizada, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, falou, fui! Tchau,